Quando a gente diz aqui que a esquerda precisa se entender e quando necessário montar uma frente ampla para que a gente consiga resultados, obviamente, significantes dentro do cenário político, é por causa do que está acontecendo nesse momento pela corrida da eleição da Câmara dos Deputados Federais, que segundo projeções, inclusive, aqui, dão o Arthur Lira como vencedor. O Arthur Lira, que é do PP, que faz parte hoje da base alheira do governo Bolsonaro, que tem recebido aí, obviamente, uma atenção maior do presidente da República, que, inclusive, está negociando o seu retorno ao partido, porque, para quem não sabe, o Bolsonaro foi do PP de 2005 a 2016, mesmo ele criticando a corrupção, defendendo a Lava Jato, o partido que ele fez parte até 2016 é o partido com mais investigados na Operação Lava Jato. E o que é que está acontecendo e por que eu estou fazendo esse vídeo aqui dizendo que a esquerda precisa ter um pouco mais de cuidado? Porque com esse discursinho mole do Arthur Lira, que ele não é o candidato do Bolsonaro e que ele não é bolsonarista e que ele não representa o Bolsonaro, ele está conseguindo apoio já declarado de alguns políticos do PT e do PSB. Só que está tendo a discussão dentro da própria esquerda com a frente ampla aí para poder ou votar no candidato indicado pelo Rodrigo Maia para poder fazer uma frente contra o Arthur Lira ou para poder lançar uma candidatura dentro da própria esquerda. Mas aí é que começa a briga, porque querem um candidato que seja forte, mas sem algum tipo de perseguição de um lado ou do outro e o PT quer ser o partido que vai lançar esse candidato e aí começa todo aquele fuzuê. Mas eu vou trazer um ponto importante aqui que muita gente está esquecendo, que se o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro vai regressar possivelmente ao PP e aí ele vai ter a faca e o queijo na mão para algumas articulações políticas. E lembre vocês que 2021 é o ano de véspera de eleição. Então se o Bolsonaro tiver a casa na mão, o presidente da casa na mão, ele vai pautar aquilo que o presidente quer e vai fazer, obviamente, a popularidade do Bolsonaro mudar, quem sabe aí. Porque a gente sabe que a tendência é que em 2021 a popularidade diminua por causa da onda que vai vir com o fim do auxílio emergencial. Mas bora para o vídeo que eu já falei demais aqui no início. Pois bem, meu povo, todo mundo sabe que o Bolsonaro está defendendo abertamente o nome do deputado alagoano, já envolvido, inclusive, em denúncias graves de corrupção, o Arthur Lira do PP. Partido esse, inclusive, que foi o partido do Maluf, que é o partido que tem mais investigados na Operação Lava Jato, que é o partido que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez parte de 2005 a 2016, mesmo dois anos após a Operação Lava Jato ter se iniciado. Ele continuou lá no partido que tinha mais investigados na Operação Lava Jato, alegando que ele era contra a corrupção. Que era o discurso que a gente já sabe que o clã de pessoas que têm relações duvidosas, proximidades estranhas com milicianos, tem, né? A gente está falando, obviamente, do clã Bolsonaro. E está tendo racha interna em alguns partidos, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a briga que está tendo dentro do PT, porque o vice-presidente do partido, o Austin Quaquá, o mesmo que apoiou o Vaguinho lá em Belfort Roxo, está defendendo a candidatura do Arthur Lira, dizendo que ele representa a democracia, que ele representa o centrão e que se ele tem um acordo com o Bolsonaro, o que é que impede de ele ter um acordo também com o PT, e que ele não é o candidato de Bolsonaro, também não representa o Bolsonaro e nem é bolsonarista. Obviamente que o Austin Quaquá parece que está agindo para sabotar o partido, porque não faz sentido. Pessoas dentro do partido dos trabalhadores já se manifestaram, dizendo que essa possibilidade é impossível. A própria presidente Glaze Hoffman já deixou claro que o PT não quer apoiar o Arthur Lira, o deputado Paulo Pimenta, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, também já veio a público dizer isso, mas a gente só vai saber quando for fechar tudo aí. O problema é que agora, segundo as projeções que se tem, do bloco formado pelo Arthur Lira, que inclui o PP, o PSD, o PSC, o PL, o Avante, o Solidariedade, o Patriotas e o PROS, até esse momento, eles continuam tentando fechar outros apoios, mas até esse momento é o bloco que já declarou apoio a ele, somam aproximadamente 193 votos, enquanto o bloco do suposto indicado pelo Rodrigo Maia teria aí cerca de 158 votos. Alguns partidos, como é o caso do Podemos, como é o caso, por exemplo, do próprio Novo, tem sido disputado aí também por esses grupos aí, especialmente o grupo do possível indicado pelo Rodrigo Maia e do Arthur Lira, possivelmente, porque somariam aí pelo menos mais 18 votos. Só que dentro da esquerda, a gente está vendo agora um movimento para poder ter uma frente unificada. Grupos, por exemplo, liderados pelo PT, PSB, PDT, PCdoB, tentam construir aí uma unificação dentro da esquerda para que se vote um candidato aí que faça frente forte ao Arthur Lira. Esse candidato pode ser o indicado pelo Rodrigo Maia, só que outro grupo dentro da esquerda quer que a esquerda lance a candidatura própria, que seria encabeçada pelo PT, mas eu acredito que nesse momento essa candidatura da esquerda própria não conseguiria chegar ao poder, pelo menos não sozinha, teria de ter algum outro pragmatismo aí, quem sabe até mesmo com o bloco de centro do Rodrigo Maia, mas a gente sabe que os grupos estão negociando. O PSOL, por exemplo, e o Rede, dizem que a intenção é que eles lancem candidatos próprios. Mas eu falo para vocês, se o PSOL ou o PT ou o Rede lançarem candidatos próprios, o caminho para o Arthur Lira vai ficar mais fácil. E eu digo para vocês, o Bolsonaro já deixou claro que até março do ano que vem ele estará em um novo partido. E tudo indica que esse novo velho partido será o PP. Então imagina aí o presidente Bolsonaro governando o nosso país, sendo do mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados, caso o Arthur Lira seja eleito. O Arthur Lira só vai pautar aquilo que o Bolsonaro quer. E não adianta dizer que o PP não tem compromisso com ninguém, porque ele traiu a Dilma e votou pelo impeachment, porque o PP pode não ter compromisso com ninguém, ou o Centrão pode não ter compromisso com ninguém. Mas eles têm compromisso com uma coisa, com o dinheiro, com o poder. E eles querem se manter no poder. Eu vou voltar, inclusive, a fazer o vídeo aqui nesse canal, falando de novo sobre aquele diálogo lá do Sérgio Machado com Romero Juca, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil sob o desgoverno do presidente Jair Messias Bolsonaro. É perfeitamente encaixável nas falas do Romero Juca e do Sérgio Machado, o acordão, incluindo o Michel, para tirar a Dilma, que a gente vê hoje. Um bando de ladrão, corrupto, declarado, assumido, que faz parte, inclusive, do governo Bolsonaro. Como é o caso do próprio presidente da República, que tem cometido, possivelmente, diversos crimes, que será, inclusive, um dos próximos vídeos que eu vou lançar aqui nesse canal. Então, vocês entenderam qual que é a minha preocupação em relação à eleição do Arthur Lira, é que, caso o Arthur Lira seja eleito presidente da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro vai regressar ao PP. E aí, meus amigos, a gente vai ver que só vai acontecer dentro do Congresso aquilo que o Arthur Lira, se for ele o eleito, quiser pautar. E aquela desaprovação que o Bolsonaro vai enfrentar no início de 2021 pode começar a reverter-se até o final do ano. E esse ano de 2021 é um ano extremamente estratégico e importante para que o Bolsonaro não se reeleja em 2022. Eu acho que a possibilidade de ele ganhar é muito pequena hoje. Não colocaria mais lá como uma possibilidade muito grande. A possibilidade existe, mas a possibilidade é pequena. Mas, se a gente não souber fazer um trabalho pragmático e também um trabalho de oposição bem feito em 2021, ele vai acabar chegando na eleição de 2022 com chances maiores do que ele teria, por exemplo, agora em 2021, se a eleição fosse em 2021. E para aqueles que criticaram o vídeo que eu falei sobre o PT, assista ao vídeo de novo que vocês vão entender que eu não disse que o PT está apoiando. Tem até uma interrogação no vídeo. Eu disse que o Austin Coquá, o vice-presidente do PT, ele quer apoiar o Arthur Lira e alguns deputados do PT e do PSB já declararam publicamente o apoio ao nome do Arthur Lira. Tá bom? Compartilha esse vídeo se você acha importante. Se inscreva no canal, deixa like. No primeiro comentário fixo estarão as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui para vocês. E se vocês quiserem e puderem, obviamente, colaborar com o nosso trabalho, no primeiro comentário tem o link da compra do nosso livro, o Bora Votar, que fala da importância do voto. Tem o link da nossa loja virtual também, que é essa aqui, lojadohistoriador.com. Lá você pode comprar camisas do nosso canal a preços promocionais, R$ 39,90. A gente via para todos os lugares do Brasil. Você pode pagar no boleto bancário ou cartão de crédito. Ainda pode parcelar no cartão de crédito, se quiser também. E se você puder e quiser, obviamente, ser membro do canal, basta ir aqui embaixo, clicar no Seja Membro. Você vai fazer parte do clube de membros, colaborando com R$ 7,99 por mês e passa a ter acesso aos cursos que o canal disponibiliza. Se você quiser colaborar de outra maneira também, vocês podem, através de doação bancária, através do Paypal ou através do nosso Apoia.se, que vai estar também aqui na descrição do vídeo. Passando esses recados, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, deixa like para que o vídeo tenha um alcance maior, compartilhe o vídeo e lembrem-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.